Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, damos sequência aos vídeos de inspeção e embalo amortecedor ProLink traseiro para a moto de Talijoy 50 cilindradas adquirida pelo cliente Luiz, João Luiz Pavese, ele que fez a compra através do site Mercado Livre onde a gente deposita os produtos para venda. Então vamos lá, o produto aqui recebeu 10 camadas de plástico bolha para assegurar que o produto não arranhe, não estrague, chegue em perfeitas condições para o cliente como foi enviado. Junto está um panfleto aqui da loja, que tem aqui o endereço de loja física e também o endereço virtual pela internet. Então precisando de qualquer coisa, pode contactar o Guarani Auto Peças através dos telefones, prefixo 31, fone 98648598 e o prefixo 31, fone 996276566, ambos são whatsapp.